Olha que linda essa conserva de repolho deliciosa! Corte o repolho roxo em fatias finas sem a parte branca do centro. Misture com uma cebola roxa e salpique com 3 colheres de sopa de sal. Leve para uma peneira, coloque um filme plástico e um peso em cima. Deixe escorrer por 24 horas e depois lave para retirar o excesso de sal. Leve para o fogo uma colher de chá de semente de coentro e uma colher de chá de semente de mostarda, 600 ml de vinagre de vinho branco, uma colher de sopa de sal e 150 gramas de açúcar demeral, até dissolver. Leva para um pote com tampo repolho e completa com o líquido até cobrir. Deixe uma semana fora da geladeira e depois um mês na geladeira e tá pronto! E fica divino com carne de porco! E aí, curtiu? Então já marca o arroba aqui de quem vai amar essa receita!